Tá, mas agora, nesse momento eu vou parar ou vou continuar? Eu sonhava com esse momento do Olímpia, né? Falei, mãe, você precisa estar aqui pra ver tudo isso. Sem você isso não tem sentido nenhum. Eu tô aqui porque eu amo. Eu tô aqui porque eu sou apaixonada por esse esporte. Eu tô aqui porque eu amo essa categoria. Eu tô aqui porque Deus tem um propósito pra minha vida. Não é só subir o pau. Será que se você não vivenciasse a musculação, como será que seria diferente você passar com o turismo que você passou? Fala, galera do Integral TV. Tudo bem com vocês? Eu sou a Lina Tiqueira. Estamos em Curitiba. Adivinha na casa de onde? Na casa da nossa Miss Olímpia Franciele Matos. Isso mesmo, a embaixadora. Primeira atleta Olímpia, Miss Wellness. E a gente vai contar um pouquinho pra vocês como é que tá a vida da Fran depois dela ser campeã do Mr. Olímpia. Como que ela tá? Como é que tá a rotina? Como que tá a preparação pro próximo desafio? Bora lá, vamos invadir a casa da Fran e mostrar tudo pra vocês. Vem. Acabou não? Não vamos deixar entrar. Oi! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda! Oi, tá bem-vinda! Tá aqui com vocês! Seja bem-vinda ao Tiqueira. Obrigada! Primeiramente, pra estar com vocês aqui em casa. Eu tava falando aqui pra galera que eu tô fingindo o costume, né? De estar assim, do lado da melhor do mundo. Que é gostar pra mim dos meus primeiros vídeos. Muito feliz. A gente tinha falado, né? Que uma hora o nosso vídeo ia sair, né? Uma hora o nosso vídeo ia sair, verdade. A gente tentou combinar e falar Putz, agora eu tenho aula aqui no time. Eu tava sendo preparada nesse vídeo. E agora tá aqui na nossa casa. Vamos mostrar um pouquinho pra galera, né? Como é que tá a Fran aí nesse... Verdade. Nesse um ano que eu tenho certeza que a sua vida mudou completamente. Eu vou. Bom, eu acho que não só eu, mas toda a galera do canal quer saber como é que tá essa rotina. Qual que é o peso, né? De você ter ganhado o Mr. Olimpia ano passado. Acho que foi um divisor de águas. E como que tá essa rotina de lá pra cá, esse um ano? Quanta coisa aconteceu. Loucura, né? Viagens, presentes. Meu Deus, loucura. Eu falo que mudou completamente. Não só a minha vida como atleta, mas toda a rotina da família também, né? Coisas que eu não fazia antes, a gente passou a fazer. Tô viajando bem mais. Então, por isso, a minha família teve que se adequar também. Mas, assim, quer dizer, com tudo isso, vem as responsabilidades de ser uma boa representante. Com isso, eu aprendo todos os dias também. Cada viagem é algo novo. E ter a possibilidade de estar viajando, representando a categoria não só dentro do Brasil, mas fora também, pra mim é uma honra, né? Porque eu acho que o nosso sonho de atleta, wellness, era isso. Era a vez. A reconhecimento, né? A categoria wellness, aonde ela tá, no maior campeonato do mundo, Mister Olympia. Então, com isso, vem as responsabilidades. Então, eu me sinto honrada, né? De poder ser a maior representante. Estar lá fora representando a categoria wellness. E esse ano, trabalhei muito. Falei, esse ano foi puxado. Porque eu não trabalhei, acho que, como atleta, assim, nos outros anos, esse ano, trabalhei bastante. O reconhecimento veio forte, né? Mas é muito gratificante, sabe? Foi semana retrasada. Eu tava em Lima, Peru. E eles nunca tinham levado uma atleta feminina pra fazer uma presença VIP lá e participar do campeonato. Falaram, Fran, você é o nosso teste. A gente tá trazendo você pra ver como é que se comporta o público feminino, se eles apoiam ou não. Então, foi como se fosse um teste, assim. Eu era a única presença em Lúcia lá, tava no evento. E, assim, como é que foi? Foi incrível. Eu tinha uma fila enorme de mulheres, assim, ó, pra tirar foto. E a organizadora falou assim, eu tô impressionada. Ela falou, porque elas estão aqui por causa de você. Então, isso é um impacto muito grande, assim. Não só pra gente atleta, mas por ver que o nosso... O quanto a gente incentiva mulheres de outros países a praticarem atividade física. Então, é muito gostoso. É muito gostoso de ver isso. E, principalmente, né, o pessoal do canal que não sabe, a Fran é mãe, né? Então, a Fran tem dois filhos. E essa... Conciliar a parte Francieli Matos mãe e a Fran atleta. Porque tem... A mãe... O ser mãe, assim, já tem uma rotina, né? Uma carga em cima de você. E o ser mãe com essa rotina pós-olímpia. Como que tá? Os filhos, conseguir conciliar. Como que é essa relação dos filhos com essa nova Fran, né? Com o que aconteceu. Eu acho que o mais importante é isso que você falou, é conciliar, né? Porque não tem como separar as duas coisas. Então, eu falo assim, olha, o que eu preciso é do apoio de vocês pra gente conseguir manter essa rotina e tal. porque eles sabem que essa parte de viagens pra mim é muito importante, é o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, vem, pô, mãe, esse final de semana a gente queria ficar com você. Você vai viajar? Pô, mãe, não sei o que a gente queria fazer. Então, assim, isso... Ao mesmo tempo, me... Né? Tipo, eu como mãe, eu fico me cobrando, mas, ao mesmo tempo, eu converso com eles, eles entendem o momento que a gente tá vivendo como família. Porque eu falo que não é eu, Fran. Isso tudo é por nós. É a nossa história. É o que a gente tá construindo junto. A gente constrói isso em família. Então, eu falo, a mamãe sozinha, isso não seria possível. Então, eu falo, eu preciso do apoio de vocês porque a gente constrói isso juntos. Então, eles estão sempre me apoiando, sempre me ajudando. E finais de semana que eu não tô em casa, eu tento suprir durante a semana. Durmo com eles, a gente assiste filmes. Então, assim, tudo que eu posso fazer durante a semana com eles, eu faço pra suprir esses finais de semana que eu passo fora, né? Mas eu falo que sem apoio da família, seria praticamente impossível fazer o que eu faço, com certeza. Sim, eles te fortalecem a conseguir levar essa rotina que a gente sabe que a rotina de atleta já é uma rotina desgastante, né? Você tem os seus horários, é o treino, a alimentação, né? Principalmente em preparação, a dieta. E as crianças, a questão da dieta, você faz a comida pra elas diferente ou elas acabam comendo, entrando nesse estilo de vida mais saudável com você? Como que funciona? Todo mundo fica curioso. É uma curiosidade, acho que a galera quer saber, né? Quem é a mãe fala, porque às vezes eu recebo esses questionamentos, eu não consigo fazer dieta porque eu tenho filho, meu filho quer comer e tal. Como que é isso pra você? Você conseguir deixar tudo redondinho? Aqui em casa não existe fazer duas comidas. Eles comem o que a gente come. Então, assim, meus filhos comem o que eu como. Então, assim, não tem isso? Vou fazer dois, três pratos? Não, não tem isso. O mesmo arroz que eu como, eles comem. O mesmo carne que eu como, eles comem. A mesma salada. Só que aqui em casa não tem nada de muito... É o basicão. Sabe? Aqui em casa é o arroz, o feijão, a carne, uma salada e tá pronto. Ou é o frango, ou é o peixe. Arroz, feijão tem sempre. Então, eu falo assim que não tem muito o que ventar, né? É a comida realmente bem feita. Claro que a gente tenta fazer com menos gordura possível, mas aqui em casa não tem muita porqueria. Sim, porqueria, beceira, fast food. Exatamente. Aqui em casa não tem o máximo uma bolachinha pro Gabriel, que ele é bolacheiro, né? Ele gosta uma bolachinha pra comer à tarde. Então, assim, aqui em casa eles tentam levar também esse estilo de vida mais saudável. A minha filha, esse ano, eu já introduzi ela na musculação. Ela tá fazendo musculação. Ela tá fazendo musculação desde o início do ano. Ela tem 14 anos, né? Ela vai fazer 14, agora é 90. Então, ela tá treinando desde o começo do ano. Ela gosta de se cuidar, ela gosta, ela é bem controlada em questão de dieta também. Ela gosta. Então, eu falo que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Arrasta, arrasta. Então, assim, eu não fico falando, eu faço. Você mostra? É, eles vão copiando. Chega uma hora que vai entrar, ela fala, eu quero fazer assim, o homem é muito fácil. Então, assim, não tem que estar falando muito, né? Então, acho que o segredo é realmente eles gostarem. A Giovana, ela adora fazer musculação. Ontem, eu não consegui treinar na academia, mas eu treinei aqui em casa, e ela treinou aqui em casa também. Ela falou, mãe, puxa o meu treino, puxei o treino dela, fez treino de perna aqui em casa. Então, assim, pra mim, imagina, ter a minha filha ainda treinando dentro de casa, comigo. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente sabe que tem toda essa parte incrível, né? De você representar a categoria wellness, de você ter se consagrado campeã, de você inspirar milhares de mulheres, mas a gente sabe que por trás de toda guerreira, né? De toda vencedora, existe uma história e existe uma história de inspiração. Eu sei que aconteceram aí momentos antes de você chegar no topo da Olimpia, que foram dificuldades, não só a dificuldade relacionada a uma preparação, que a gente sabe que já é um período ali de superação física, né? Mas não só também a mental, mas como emocional que aconteceu, né, Fran? Então, pra quem não sabe, pra quem não sabe esse lado das coisas que você teve que enfrentar pra chegar no Olimpia, se você quiser contar um pouquinho pra gente, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, que às vezes acham que a Fran tem uma vida perfeita, tem uma família perfeita, que é tudo lindo e mal sabem que lá atrás, atrás dessa Fran, existe uma história. Com certeza. O ano do Olimpia foi um dos anos mais difíceis que eu passei, porque não só eu, mas como a minha família também, né, além de toda essa pressão ali que a gente teve de representar a categoria Wellness, acho que todas as Wellness foram com essa missão de representar da melhor maneira possível, dando o seu máximo pra chegar lá e apresentar o seu melhor físico. No ano do Olimpia, a minha mãe pegou Covid, né, e a minha mãe, assim, é uma pessoa muito forte, a minha mãe, eu falo, ela é o meu alicerce, assim, sabe? Eu sou filha de mãe solteira, então a minha mãe é a minha referência máxima de mulher, né, e de pai também, porque ela sempre sofreu, pai e mãe. A minha mãe também. Então, assim, a minha mãe é a figura mais importante no mundo, assim, digamos, né, e a minha mãe pegou Covid depois de uma viagem que ela tinha feito, que primeiro ela veio aqui em casa, depois ela foi pra Florianópolis, ficou uns dias na casa do meu irmão e ela pegou ônibus pra ir pra casa e nesse retorno dela ela pegou Covid e ela ficou muito mal. Minha mãe ficou muito mal, foi internada e ela tava entre ser entubada ou não, ela tava em estado gravíssimo, assim, ela tava já com 80% do pulmão comprometido, ela não queria ser entubada, e o meu padrasto tava, assim, não vou dizer omitindo, mas ele sabe o quanto isso acontecendo com a minha mãe e o quanto impacta eu e meus irmãos, né, e ele não queria falar e aquilo começou a me apavorar e daí eu, a minha mãe, ela tava, né, nesse estado e tal e eu tentava falar com ela até aquele dia que eu falei assim, eu tô indo aí pro interior, falei porque eu não sei o que tá acontecendo e eu falei pro médico preciso falar com a minha mãe, preciso falar com a minha mãe até que ele me retornou e falou, olha, calma, ele falou assim, calma, tua mãe tá nesse estado acensado, você vindo pra cá você não vai nem poder ver não adianta você vir pra cá deixar teus filhos, deixar teu marido ele falou assim, não faça isso e ali a gente começou a orar, né, eu falei assim, só falei pra ele, só falei pra ele, só falei pra ele, falava pra minha mãe assim, minha mãe sabe o quanto eu sonhava com esse momento do Olimpia, eu falei, mãe, você precisa estar aqui pra ver tudo isso, sem você isso não tem sentido nenhum, eu falei, eu preciso que você esteja aqui, falar pra ela que a gente tá aqui, andando as melhores energias, a gente sabe que ela vai sair dessa muito mais forte e que com certeza Deus tem algo pra mostrar pra ela, Deus tem algo muito maior, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito pra cima, muito positiva, muito guerreira, e ela tava num momento de estagnação na vida dela, eu falei, talvez é isso mãe, Deus tá te falando, levanta que eu tenho muito mais coisa pra você, você tá parando, então não é pra você parar, eu falei, essa parte do Covid é só pra você pegar o fôlego e voltar, Deus tem algum propósito maior pra sua vida, eu falei, tá aqui teus netos, então foi algo assim muito difícil que aconteceu pra minha família, e depois de tudo isso que aconteceu com a minha mãe, ela conseguiu se recuperar, foi pra casa, a recuperação dela foi muito boa, não teve sequelas nenhuma, nem pulmonar, nem nada, né, e depois desse episódio que aconteceu, o meu irmão também ficou muito traumatizado, né, foi isso que tinha acontecido com a minha mãe, e ele morava em Brasília, né, e de Brasília ele pegou o carro e foi ver minha mãe, né, aí ele tem uma filhinha de 4 aninhos, a Isa, e eles foram pra Toledo, e eles chegaram, não chegaram bem, de viagem, dava 2 mil e poucos quilômetros de carro, né, bem longe, e daí, eles estavam lá já no final de semana, eu dei pro meu irmão e falei assim pra minha mãe, mãe, eu vou dar uma volta com a Jéssica, de cá, mostrar a cidade pra ela, porque como a gente era do interior, a cidade é pequenininha, eu vou dar uma volta na cidade, eu vou mostrar a cidade pra ela, fica aí com a Isa e eu vou levar a Jéssica pra passear, aí meu irmão falou, tá bom, e nessa, nesse passeio que eles foram dar, o carro dele estragou, e daí ele tava meio que, na, era tipo uma estrada de chama, assim, não tinha onde parar direito o carro, ele parou e falou, Jéssica, fica aí no carro, que eu vou dar uma olhada, o que aconteceu, e eu já volto, aí nisso que ele desceu do carro, tava vindo um caminhão, e pra não pegar o meu irmão na rodovia, ele jogou pro acostamento, ele não tinha visto que minha cunhada tinha saído do carro, e nisso ele matou minha cunhada na hora, assim, sabe, o caminhão pegou minha cunhada, e eu falei, eu falo assim, que aquele ano foi um dos anos mais difíceis, assim, pra nossa família, sabe, porque a Isa, agora ela tem quatro aninhos, né, com tudo isso que aconteceu, o meu irmão veio morar com a minha mãe de volta, e agora eles estão morando aqui perto de casa, tem 15 dias que eles estão morando aqui perto, porque eu falei pra minha mãe, a gente mora tantos anos longe, eu sou, eu tô com meu marido há 18 anos, né, eu tenho 36 anos, eu tô a metade da minha vida longe da minha mãe, que é uma das pessoas que eu mais amo, eu falei, não, chega, eu falei assim, quero que vocês venham morar perto da gente, falei, porque, né, por mais que a gente sempre ia lá, quando a gente podia, mas eu falei, não, agora eu quero que vocês venham morar perto da gente, porque, é isso, família é isso, né, você poder estar lá, estar perto e tal, e agora, assim, tudo isso que aconteceu, dessa tragédia toda, surgiu algo bom, que foi, eles estarem aqui morando perto da gente, né, e, eu acho que é isso, quando eu pisei no palco do Olímpia, tem uma frase que o pastor fala assim, que, quantos ursos, leões você já matou, então não é esse que você está enfrentando hoje, que vai te derrubar, então, quando eu pisei no palco do Olímpia, eu falei, não, aqui Deus vai me honrar, eu falei, porque, eu estou aqui porque eu amo, eu estou aqui porque eu sou apaixonada por esse esporte, eu estou aqui porque eu amo essa categoria, eu estou aqui porque, Deus tem um propósito para a minha vida, não é só subir no palco, é algo além, algo a mais, é o que eu amo passar para as pessoas, é o que eu falo sempre para as meninas, acredita em vocês, independente de qualquer coisa, acredita em vocês, acredita no teu sonho, acredita no teu potencial, eu acho que é além de palco, eu acho que hoje estar aqui com você, que é uma das mulheres que mais me inspiram também, eu acho que isso é mais maravilhoso, então o esporte vem para unir, eu acho que isso é o mais gostoso de tudo isso, ai, foi um abraço, obrigada por ter aqui, obrigada, essa superação, e tudo isso, antes de você chegar lá, você chegou, conseguiu, tenho certeza que, inspira muitas e muitas, me inspira, e muitas e muitas mulheres, e vale de incentivo e de motivação, porque as vezes as pessoas acham que, só dá para você ser uma atleta, ou para você mostrar o seu melhor potencial, ou se você tiver uma vida ideal, esperar o momento ideal, para isso acontecer, é o melhor dentro do que está acontecendo, parabéns, se olha, sou sem palavras, literalmente sem palavras, eu posso te falar que o meu maior presente da Olimpia, sabe qual foi? foi quando eu cheguei de viagem, e eu cheguei no aeroporto, a minha mãe estava lá com um banner gigantesco, gritando o meu nome, na hora que eu vi minha mãe, com a saúde perfeita, ali com os meus filhos, gritando, eu falei, Deus está aqui, o meu maior troféu, o meu maior recompensa, então eu falo que, é uma delícia você pegar um troféu na mão de primeiro lugar, mas você ter com quem comemorar, é muito melhor. E que história esse troféu representa, às vezes você aí em casa, e está assistindo esse vídeo, está passando por alguma dificuldade, algum momento difícil, se questiona, não desista, não desista daquilo que você mais quer, não deixe, saiba se separar, porque diante de tudo isso, você conseguiu manter a sua rotina, e manter a sua preparação, com certeza, e a gente sabe que o emocional, ele é primordial nessas situações. Eu falo aquela conversa mental, que você tem dentro de você, tá, mas agora, nesse momento eu vou parar, eu vou continuar, eu acho que essa conversa mental, que a gente tem todos os dias, com a gente mesmo, é o mais importante, às vezes as pessoas ficam esperando, uma motivação de fora, mas não, tem que ser aqui dentro, não adianta a motivação, na hora ela vai durar 10 minutos, 15, meia hora talvez, mas essa conversa mental, que você tem todos os dias com você, ela tem que ser positiva, e ela tem que te impulsionar, e o poder do esporte, que é a nossa missão, levar o esporte, a musculação, para todo mundo que nos acompanha, será que se você, não vivenciasse a musculação, será que seria diferente, você passar por tudo isso, que você passou? Com certeza, então o esporte te sustentava, total, com certeza, eu acho que eu lhe daria, eu não vou dizer vitimismo, porque eu nunca fui uma pessoa, de me vitimizar, mas com certeza, eu prolongaria, esse sentimento de, perda, de dor, e ao invés de ser positiva, porque eu acho que, quando a gente tem pensamentos positivos, as coisas boas acontecem, então acho que é isso, a gente, sempre visualizar o melhor, porque a gente, eu sempre falo, nós somos co-criadores, então por que não criar coisas boas? Vamos criar coisas boas, vamos ter pensamentos positivos, pensamentos de um dia melhor, e mais uma prova, de que o esporte, de que a musculação, ela está muito além do físico, e muito além da estética, parabéns pela tua história, parabéns, prazerzão estar aqui, muito, nossa, estou muito feliz, de poder contar essa história, para todo mundo que nos acompanha, poder escutar isso, de partilho de você, eu estava falando, eu estava falando para a Lini, que a gente precisava, de uma mulher que estivesse aqui, para contar as histórias, para estar aqui com a gente, eu acho que não só minha, mas como de todas as meninas do canal, acho que isso vai ser incrível, e é um prazer ter você aqui com a gente, como eu te falei, já era tua fã, agora mais ainda, deixa eu me ensinar o nosso filho, pode, obrigada, obrigada, que bom, ai, pode finalizar, né Gui? E no próximo episódio, a gente vai ver aonde? É isso mesmo, sorrisinho, abracinho, amorzinho, mas no próximo episódio, gente, eu vou fazer o treino da Fran, vou sentir na pele, o treino da nossa Miss Olímpia, nossa, treino de glúteo, hein, que malandro, gente, já sabe, né, deixa o seu like, não vai custar nada, joinha aí embaixo, não vai cair o seu dedo, e vai ajudar a gente a levar o nosso conteúdo, nós estamos aqui, para trazer o conteúdo para vocês, e principalmente, fortalecer o conteúdo feminino, então, mulheres, nos fortaleçam, se inscreva no canal, manda esse vídeo, manda esse vídeo para suas amigas, compartilha nos grupos de WhatsApp, para as mulheres conhecerem a história de superação da Fran, olha só, tudo isso que ela passou, e o quanto o esporte e a musculação, faz você enfrentar coisas que você nem imagina, então, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, curte, e acompanha aqui no próximo vídeo, vai rolar treinão, isso aí, até o próximo vídeo, tchau,